Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje é pra você que quer saber como realizar um depósito na Nubank através da lotérica. Saber como proceder, simples e fácil. Então, se você já ficou interessado, aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo pra fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora pro vídeo. Muito bem pessoal, pra você que quer realizar um depósito na Nubank através da lotérica, só tem um meio que é através do boleto. Você vai gerar um boleto aqui no aplicativo e através dele você consegue efetuar o pagamento na lotérica. Bom, vamos lá. É bem simples e fácil você gerar um boleto aqui no app da Nubank. Vamos aqui na opção depositar, como está sendo indicado. Clique. Em seguida, temos algumas opções de depósito. Temos a primeira que é o Pix, a segunda que é o boleto, a terceira que é o TED e o DOC e por fim o depósito através da sua conta salário. Mas a opção que nos interessa, já que realmente você quer depositar através da lotérica, o único meio é esse gerando um boleto de depósito. Vale destacar que são até três dias úteis para o seu boleto ser compensado sem custo. Clicar nesta opção. Adiante, digite o valor que você quer depositar, sendo que o valor mínimo é R$ 20,00 e o valor máximo é R$ 15.000. Após concluir a digitação do valor do depósito, clique na seta em roxo para avançar. Em seguida, pronto, pessoal, concluído. Boleto gerado com sucesso. Boleto após gerado, ele tem um prazo de um dia, um dia útil, para você realizar o pagamento. Bom, para você pagar na lotérica, você vai precisar do boleto impresso. Para isso, você vai precisar encaminhar esse boleto por e-mail. Então, clique aqui nesta opção abaixo para você receber o boleto convencional, completo com todas as informações. Beleza? É isso. É desse modo que você deve proceder para realizar um depósito na Nubank através da lotérica. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários outros vídeos relacionados à Nubank, aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal. Vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E aqui na tela final, uma playlist com diversos assuntos relacionados à Nubank ou roxinho. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Meu, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!